Se hoje tem baile na favela, é claro que eu vou trombar ela Pra mim, leva ela pra treta Aproveita, tu tá no Mandela Usa droga e já se entrega E depois tu joga a buceta Tá doidinha pra perder o seu lupus, maluco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, é só vir com a xereca Eu já tô preparado e focado no seu orifício Então abro as pernas e vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Se tudo é bobeiro, meu bonitira Vai com a buceta na reta Se tudo é bobeiro, meu bonitira Se hoje tem baile na favela, é claro que eu vou trombar ela Pra mim, leva ela pra treta Aproveita, tu tá no Mandela Usa droga e já se pega e depois tu joga a buceta Tá doidinha pra perder seu lupus, maloca ou piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim com a xereca Eu já tô preparado e focado no seu orifício e tomando as pernas E vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, meu bode te pera Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, eu que te pera Vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, meu bode te pera Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, eu que te pera Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, meu bode te pera Vai com a buceta na reta, se tu der bobeiro, eu que te pera